Você viu lá no fundo? Já está quase tudo pronto. Mesa lavada, parta, depois nós dá outra lavada nela na sexta-feira. Não, na sexta-feira, na sexta ou no sábado de manhã. Lavar as cadeiras, passar só um pano moiado assim fica bom. Ou então lavar. E depois, o que nós temos que tirar de lá é três cadeiras que estão lá no quartinho. Fica aquelas cadeiras lá mesmo? Eu já falei para você deixar lá, que lá vai ser limpo. Tudo em ordem. Você foi xeretar lá hoje e passar uma cadeira lá para todo lado. Que é uma coisa que vai estorvar a gente para limpar. É estorvar para limpar. É. Mas se eu for lavar... Se eu for lavar lá é na sexta-feira. É.